Moça Pronto pra te entregar Moça Moça, eu te prometo Me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Jogue aquele sentimento Tudo em minhas mãos Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Esse amor De amor Perder Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Regolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Esse amor De amor Vou te perder Moça Sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça 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 Eu quero Eu quero Os teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Os teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Eu quero 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 Me enrolar Os teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Rei de amor Rei de amor De amor Me perder